Olá, meus queridos, aqui é o Tom do canal Tom Games. Primeiramente, rapidinho, obrigado pelos 4 mil. Somos mais de 4 mil membros, seguidores, aqui no nosso grupo do Facebook. Nosso grupo NFT Games Brasil. Atingimos essa marca barbarizante. Aqui uma fotinho bem bonitinha. Que nem fui eu que vi. Roubei de um negócio de pizzaria. Só agentei aqui e deu golpe. No frango eu roubo pizzaria. Gente, não sei se a pizza é boa, mas tem que dar uma pesquisada. Eu já vou fazer o marketing para compensar o roubo da imagem. Ai, gente. Enfim. E aí, como é que vocês estão, gente? Ontem foi babadeiro que o canal, hein? Olha, eu postei vídeo sobre a primeira atualização do Luna Rush. Tudo ontem, né? Dia 18. Postei da atualização. Aí eu postei o projeto novo Galaxy Panda. Aí postei sobre Scando Crypto Horse Racing. Aí postei a nova atualização do Luna Rush. Tudo ontem, gente. Quatro vídeos ontem. Então vocês, por gentileza. Quem ainda não assistiu. Dê uma moralzinha. Entra nos vídeos e barbariza. Deixando o like. Para aumentar meu engajamento. Para os meus inscritos crescerem, tá? É isso aí. Barbarizante. Obviamente, se você é novo aqui no canal, já se inscreve também. E aqui você viu que aqui o babado é assim, ruchado mesmo. A gente tem vídeos toda hora para deixar a comunidade sempre a par das novidades, tá? Minha tia de 8 mil inscritos aí me ajudem a chegar lá. E obviamente, se inscreva, né? Me siga também nas minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e Discord. Gente, então vamos falar o seguinte. Saiu a novidade sobre o saque do Space Cripto, né? Muitas polêmicas, não é mesmo? Muitas, muitas polêmicas mesmo. Porque o que acontece com o Space Cripto? Estamos aqui nós farmando o Space Cripto, né? Ih, morreu todas minhas naves, olha. Estamos aqui farmando, farmando eternamente em Burst Splendido. E o que acontece? Nós não conseguimos sacar, né? O que a gente vai fazer na vida? Vai sacar. Ah, estou aqui acumulando minhas moedas sem dormir. Estou brincando. Eu durmo sim. Eu não fico com esse negócio de Ai, não tem que dormir para farmar mais. Ah, eu durmo. Os botes, eu tentei usar os botes, a macro. Não funcionou. Quero saber alguém que tenha uma que funcione para a minha conta que tem 60 naves. Que é uma tragédia ficar aqui clicando aqui. Está gangrenando já o meu dedo. Meu mouse já até quebrou. De ficar aqui clicando nesse inferno dessas naves. E aí, a gente está acumulando os tokens e não consegue sacar essas bolsas, esses tokens. E aí, o seguinte. A grande polêmica é o seguinte. Quando a gente entrou no projeto, né? Era muito claro que a parte dos tokenomics aqui... Cadê a parte dos tokenomics? Você tem muitos, muitos vestes, muitas retiradas programadinhas a um curto prazo, né? Digamos assim. Então, nós sabíamos, né? Que entre o lançamento do jogo e a primeira semana do jogo teríamos muitos saques acontecendo, né? Deu até polêmica disso que, ai, a equipe do Space Crypto movimentou as moedas, não sei o quê. Deu aquela polêmica dos streamers e tudo mais. Depois foi provado que não. Que eles não roubaram. Porque, na verdade, eles estão movimentando aquilo que eles falaram. Que eles iam movimentar. Então, nós já sabíamos sobre os saques que iam acontecer no dia 22, né? Agora, daqui três dias, hoje é dia 19. Dia 22, que somam aí uns 20, 22 milhões de tokens que vão ser despejados das carteiras que já está sendo avisado isso com antecedência. Nós sabemos. Mas, aí, até então, nós pensamos o seguinte, né? Eu e a maioria das pessoas que entraram no projeto e compraram os naves, né? Ah, da data de lançamento, dia 15, data de lançamento, até o dia 22, que é esse despejo grande que vai acontecer, nós vamos ter o nosso primeiro saque, né? Uma semana de jogo não é possível. E nós não teremos nosso primeiro saque. Vamos sacar o nosso dinheiro. Como a moeda está em ganho alta, né? Estava 3 dólares. A gente, provavelmente, no primeiro saque já tem o payback. Se tiver o despejo da moeda, tudo bem. A partir daí é lucro. O dinheiro que a gente investiu já estará no bolso. Mas, aí, para a nossa surpresa, né? O babado ficou mais embaixo, né? A grande polêmica veio aí. Porque eles não liberaram o saque. E não vão liberar o saque antes do dia 22. Então, caímos todos do cavalo, não é mesmo? É mesmo. Dia 22 vai ter o despejo. Os bonitos vai sacar da moeda. E a gente não. Tá passada? O que a gente vai fazer, mulher? A gente vai ter que aguardar para sacar. Aqui no Telegram, eles já fizeram duas postagens, né? Essa daqui foi a primeira postagem que eles fizeram dizendo o que está acontecendo, anunciando o saque das recompensas. E, pasme, 3 horas da manhã do dia 1º de março. Para a gente, como é o UTC, para a gente vai ser exatamente meia-noite. Então, dia 28 de fevereiro e dia 1º de março, meia-noite, vai liberar o saque para a gente. Então, já estou avisando aqui todo mundo, né? Para ficar de olho no saque. E aqui vou traduzir para vocês aqui o babado. Já deixei traduzido aqui. Então, assim, anúncio sobre como reivindicar o token de recompensa SPE. Novamente lembrando que você entra no jogo com SPG, que atualmente está em queda livre. Custando aí já menos de 1 dólar, né? Tá 92 centavos. Então, você compra as naves com SPG. E, dentro do jogo, você farma o SPE. E, atualmente, está continuando muito bem. 2 dólares e 56 centavos, né? Então, não sabemos se esse valor vai continuar após retiradas do dia 22, né? Sabemos também que já está acontecendo alguns movimentos muito estranhos dentro das carteiras, né? Eles estão movimentando aí a liquidez do SPG para dentro do SPE. Por quê, né? Polemicamente, é óbvio. A gente tem um market cap aqui de 2,5 bilhões de dólares, né? Então, você sabe que o supply de 1 bilhão, né? Aqui mostrando 1 bilhão, né? Mas, eu acredito que, por ser moeda do dentro do jogo, ele é infinito, né? Mas, está aqui caracterizado como... Ai, perdão. Caiu o meu celular. Vem. Pronto. Já vou eu quebrar minha tela. E aí, você tem um supply de 1 bilhão. E você já tem uma market cap de 2,5 bilhões. E uma liquidez de apenas 325 mil dólares em BUSD e 200 mil dólares em BNB. Claramente, esse dinheiro não é suficiente para pagar todo mundo. Obviamente, esse dinheiro não é suficiente para pagar todo mundo. Mas, aqui nós temos, né? Um pouco mais. Aqui, a gente tem 1 milhão e 600 mil em BUSD e a gente tem quase 280 mil dólares em BNB. Então, já está acontecendo um movimento de transferência dessa liquidez para o SPE. Porque isso aqui não vai ser suficiente, né? Então, vamos lá voltar para o anúncio. Então, Space Crypto Team, né? O time do Space Crypto informa oficialmente que abriremos a função de reivindicação após 14 dias de mainnet, sendo no dia 31 de março, às 3 horas da manhã, para nós brasileiros, meia-noite. Essa solução irá, número 1, ajude os usuários a entender a quantidade de token SPE que eles precisam para atualizar, consertar as naves espaciais. Lembra que eu falei sobre isso no outro vídeo? Volto a dizer, tem uma playlist aqui embaixo, rola para baixo aqui no canal, de tudo o que está acontecendo com o Space Crypto, né? Fiquem de olho nesses vídeos aqui para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo para não ser lesado. Então, eu já tinha avisado que vai precisar fazer manutenção das naves. E o que o valor para pagar essa manutenção em SPE, vai pagar essa manutenção em SPE, a moeda que estão se transformando, ainda não tinha sido, de fato, calculado, não tinha sido divulgado. Então, isso vai acontecer, eles estão avisando. Então, eles estão dizendo assim, ah, o saque vai ser dia 1º, dia 28 de fevereiro, meia-noite, porque a quantidade de tokens, você vai precisar entender quanto desses tokens que você está juntando vai ter que ficar dentro do sistema para você poder fazer a manutenção dessas naves, né? Então, número 2, ajude a evitar vendas em massa do SPE e leve a um sistema desequilibrado do jogo. Não sei no que deixar muito longe o saque vai ajudar, de fato. Porque até lá, muitas pessoas vão continuar farmando, 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 e o grande despejo vem aí, né? Obviamente, isso daqui não está ajudando ninguém, está ajudando eles só. Porque eles vão sacar antes da gente. Então, eles vão sacar com a moeda ainda em alta, e a gente vai sacar o que restou. Basicamente, é isso, né? Então, essa jogada aqui foi péssima para a gente, né? Número 3, ajudar a sua estabilidade ao longo do projeto da sua economia. Outra coisa é mais do mesmo, falando besteira, né? Haverá algum limite de retirada para manter o preço. Então, aqui, né? Eu, por exemplo, estou aqui fazendo o meu babado aqui. Eu já estou com 160 moedas. Até o dia 1º de março, eu vou estar com o quê? 400 moedas? 500 moedas? E aí, você acha que eu vou poder sacar essas 500 moedas? Não. Mas, eles também não falam quando, quanto que eu vou poder sacar. Então, vem aí, né? O outro problema, a outra grande polêmica, né? Porque se chegar lá na hora e falar assim, ó, você pode sacar 200, que não é nem metade do que eu vou ter farmado até lá. E aí, eu saco lá, já teve o despejo deles mesmo. Aí, vamos supor que quando chega dia 1º, a moeda esteja, sei lá, com muita sorte a 2 dólares, que ia ser maravilhoso. 2 dólares. Aí, eu tenho 500 tokens, faria 1.000 dólares. Aí, ele chega lá e fala assim, não, só 200. Aí, eu vou sacar esses 200, até eu processar a minha polconha aqui, já caiu 1,50. Aí, eu guardo 300. Daqui 14 dias, já juntei mais 200, eu estou com 500 de novo. O segundo saque. Que aí, a moeda já é 50 centavos. Então, né? Consegue me entender? Eu vou farmar mais do que eu posso sacar? Tem muita coisa aqui, mas tá meio estranho, né? Tá meio estranho. Então, haverá limite de retirada. Teremos mais comunicados de balanceamento para manter o equilíbrio da comunidade, da economia. E aí, depois desse, eles fizeram este anúncio aqui. Por último, que também já peguei, já deixei ele traduzidinho aqui. Vamos ao anúncio. Anúncio sobre como explicar o uso do SP no jogo. Todos poderão usar seu SP no jogo para consertar, fazer a manutenção, fazer a fusão de sua nave espacial. Terminaremos essa função de correção e manutenção em breve. Ele estará disponível antes que qualquer espacionável precise de manutenção. No primeiro saque, haverá algum limite de saque para manter o preço estável, o preço saudável, né? Mais balanceamento econômico será anunciado em breve. Então, mais do mesmo, né? Então, estão garantindo que esse SP que a gente está farmando dentro do jogo, a gente utilize para reinvestimento das naves, né? Para manutenção da nave, para fusão, para ver se faz nave melhor. Enfim, né? Então, acho que, tipo assim, eles estão com a esperança de que o montante que a gente farme... Ó, já morreu minha nave de novo? O montante que a gente farme, a gente gaste dentro do jogo. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque a gente vai querer primeiro sacar o nosso pão de cada dia, né? Primeiro o payback no bolso, depois o reinvestimento dentro do jogo, né? Obviamente, essa regra, a gente não é mais tonto para ficar caindo nesse babado de ficar reinvestindo, 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 na hora de sacar o jogo não existe mais. A gente primeiro quer... Botei 300 dólares, então me devolve o meu 300 dólares e aí eu jogo para fazer esse reinvestimento. Então, por exemplo, eu estou fazendo no Luna. No Luna eu já fiz dois sacos de 200 dólares, eu investi 300 dólares e saquei 400 dólares até agora. Então, já peguei meus 300 dólares de novo, já tenho 100 dólares de lucro e aqui estou guardando moeda porque eu vou completar a minha conta com 15 personagens. Então, eu só vou fazer esse reinvestimento dentro do jogo porque o meu que está investido já foi, já está no meu bolso de novo, entendeu? Bom, a partir daí o que vier é lucro. Então, eu quero completar a minha conta com 9 personagens e estou juntando moedas para isso. É para comprar as outras 6 personagens que falta para eu fazer uma conta full com 15. Então, a mesma coisa vai se repetir aqui no Space Crypto. Primeiro, eu quero sacar o dinheiro que eu investi e depois a gente faz manutenção das naves, depois a gente compra os babadinhos para fazer fusão. Enfim, eu vou querer muito fazer fusão porque eu tenho 60 naves e eu não aguento mais jogar essa merda. Já estou cansado por aqui. Chega, basta, muda o Brasil. E eu quero fundir minhas naves para diminuir essa quantidade para ter só nave boa. Então, fusão é uma coisa que me interessa muito. Mas, né? Primeiro, o dinheiro no meu bolso. Enfim, essas são as novidades que vocês acharam das polêmicas. Comenta aqui embaixo, quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Vamos se inscrever no canal aqui, bonitinho. Deixar o like no vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eu fui!